Pai, precisava de falar consigo. Dá-me uns minutos do seu tempo? Sim, claro. A sério? Quando eu estiver disponível, digo à Natali para te avisar. Nessa altura será tarde. Não devias estar a estudar piano? Sim. É impossível. Natali! Onde é que está o meu filho? O Adrien conseguiu sair do quarto sem nenhum dos dois dar por isso? Encontre-me-no! Radioso. Despreocupado. Sonhador. Adrien. O perfume. Adrien. 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 O Adrien agrestes? Isto é brutal! Pois, adeus. A primeira vez que te vi naquele anúncio disse para mim mesmo. Eu tenho de conhecer este tipo. Eu sou para aí o teu maior fã. Sim. Pois. Sorris. Eu e o Adrien. O melhor dia da minha vida. Não! Não ponhas isso na... Internet. Recebeu um novo alerta. Novo destino. Espera! Podes assinar o meu frasco de colónio a Adrien? E esta imagem é tua? Desculpa! Noutra altura! Estou com pressa! Não! Adrien! Espera! Adrien! Uau! É o Adrien! É o Adrien! Dá-me a autógrafa e para a minha filha! Adrien! 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 Estou é para alguém! Adrien! Adrien! Radioso. Despreocupado. Sonhador. Adrien! Marinette! Há 15 minutos que estou à tua espera. Onde é que estás? Ah! Eu! Estava a decidir que fato de bem levar. Radioso. Aham! E o anúncio do Adrien ajuda-te a escolher, claro! Sim! Vou já para aí! Marinette! Marinette! Não estás a esquecer de nada! Ah! Esqueci-me do fato de banho! Não mudei de roupa! Marinette! Vives aqui perto! Dá para me esconder em tua casa! Em minha casa? Tu? Escondeste? O que é que se passa? Adrien! 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 Vem comigo! Adrien! 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 Obrigado por me salvares. As pessoas passaram-se com este anúncio. Fizeste um anúncio? Não fazia ideia! Espetacular! Não sei se será. Aliás, até... Embaraçoso. Pronto! Já se foram! Eu tenho de... Aquele não é o teu guarda-costas? Acontece que eu saí... Sem licença. Devias estar em casa e... O Adrien e a namorada na fonte. O Adrien? Na fonte? Com a Marinette? Ah! Recebeu um novo alerta. Desculpa ter-te envolvido nesta horrível confusão, Marinette. Ainda por cima vais passar por minha namorada. Ah! Ah, isso é horrível! É... Quer dizer, não! Quer dizer, também não é assim tão horrível! É... Enfim, achas que vais ter problemas com o teu pai? Nada de mal pode acontecer. Tenho o teu amuleto da sorte. Nada de mal pode acontecer.